Música 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 A nova dança do estado do bar é o caminho de chupir Chegou para brincar, hoje o swing de pô, você também vai entrar Fechar o caminho, vai soltando o corpo de vez Depois que abraça o caminho, a gente pode fazer tudo outra vez Música Fique no pará, vem cá, me dá a tua mão, quero que sinta toda essa emoção Cavalo, mando agora, eu vou te ensinar, me sinto, mas você só vai encontrar no pará Fique no pará, vem cá, me dá a tua mão, quero que sinta toda essa emoção Cavalo, mando agora, eu vou te ensinar, me sinto, mas você só vai encontrar Então vai, vou te ensinar, me sinto, mas você só vai encontrar no pará E nós vamos citar, no', estamos juntos Chegou para ficar nesse shumim Obrigado.